Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema hoje é o seguinte, como essa pessoa vai agir esta semana com você? Como essa pessoa vai agir, gente? Mentaliza a pessoa que você quer saber e vamos descobrir como essa pessoa vai agir em relação a você esta semana, tá bom? Lembrando a vocês, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Peço que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e venha fazer parte do canal que mais cresce no YouTube, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Peço a vocês também que digam o país, a cidade, o estado que você está falando Participe do canal, interaja com o canal, o canal crescendo, vocês que ganham mais vídeos, mais conteúdos, tá bom pessoal? Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Canal Enigma do Oriente Então não pense muito, venha para o canal, compartilhe o vídeo, tá bom? Bom, como esta pessoa vai agir com você esta semana que está se iniciando Opção 3, a pedrinha verde Opção 2, a pedrinha preta Opção 1, a pedrinha Faça a sua escolha, mentaliza aí a pessoa Manda a sua vibração para cá E vamos dar início a nossa tiragem Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1, a opção marronzinha, gente Pedrinha marrom Como essa pessoa vai agir com você esta semana? Mentaliza a pessoa que você gosta, ok? Joga a sua vibração para cá Lembrando, sigam o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente O Instagram está bombando também Estamos em todas as mídias Instagram Enigma do Oriente Bom, para você que fez a escolha aqui pela opção número 1, tá bom? Vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você esta semana? Esta semana eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa Que ela é uma pessoa que age muito no racional Pensa muito nela, tá? Primeiro ela Segundo ela e terceiro ela E pensando assim no racional Essa pessoa pensa em você Sim É uma pessoa que ela vai agir com a forma mais fria com você Essa pessoa é uma pessoa que ela necessita de uma estabilidade Para ela superar Algumas crenças limitantes que ela carrega na vida dela, tá pessoal? Então essa pessoa está começando a observar A forma que ela vem conduzindo a vida dela E isso vai fazer ela começar um trabalho duro Para tentar fazer essa mudança Para tentar se tornar um ser humano melhor Essa pessoa eu vejo que ela vai passar por essa transformação Onde ela vai florescer, tá? E com isso ela vai trazer alegrias Para esse relacionamento de vocês aí, tá bom? Aqui eu posso falar para você também Que essa pessoa é uma pessoa Que ela está passando por algumas dificuldades, tá? Mas eu vejo sim ela superando essas dificuldades Com muito trabalho Essa pessoa é uma pessoa que ela quer sim Um novo início com você Essa pessoa quer um ciclo novo Parece que houve um ciclo Uma finalização de algum ciclo aí Porém eu vejo essa pessoa determinada a ter um novo ciclo Um ciclo onde ela possa ter uma plenitude e sucesso, tá? Eu vejo sim ela começando um novo ciclo Eu vejo vocês terem uma conexão de vidas passadas E eu vejo que novas oportunidades virão no caminho de vocês Então essa semana essa pessoa está refletindo muito na vida dela Essa pessoa está pensando demais Na maneira que ela vem conduzindo a vida dela Pensa demais o que você representa na vida dela E com isso, com essa alta reflexão Essa pessoa está começando a perceber que tem amor por você Essa pessoa está sentindo a sua falta Para muitos que estão separados Eu vejo essa pessoa querendo se reconciliar, entendeu? Para quem já está junto a essa pessoa Eu vejo ela assumindo um compromisso com você mais sério Seja noivado, seja casamento, seja morar junto Ela vai te propor alguma coisa Por quê? Porque simplesmente essa pessoa entende Que você é uma pessoa qualificada Você é uma pessoa que tem tudo, tudo, tudo Que ela sempre quis em uma pessoa E por isso ela vai ser movida A trazer para você um início ou reinício dessa relação aí Onde vocês terão novos caminhos juntos Essa pessoa tem grandes sentimentos por você, tá? É uma pessoa que te admira muito Tem muito desejo Tem sentimentos profundos E esses sentimentos profundos Vai fazer essa pessoa se jogar Sem pensar muito, entendeu? Ela vai sair de uma paradez De uma racionalidade E ela vai se jogar para você Porque ela descobriu que tem amor Sentimento por você Então vai ser uma semana muito produtiva Com novas aventuras e novas oportunidades Em relação a essa pessoa Essa pessoa vai tomar algum tipo de iniciativa com você E, claro, para a maioria das pessoas, né? E essa pessoa vai vir te oferecer Algum tipo de estabilidade Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Opção 2 A pedrinha preta Como essa pessoa vai agir essa semana com você? Mentaliza essa pessoa E vamos descobrir como ela vai agir Em relação a você esta semana Canal Enigma do Oriente Deixe no comentário aí O país, o estado e a sua cidade Seu nomezinho De onde você está falando E deixe no comentário Se você quer que as nossas lives Aconteçam aqui no canal do YouTube Tá bom, pessoal? Para você que escolheu um montinho em dois Como essa pessoa vai agir com você Esta semana Olha, gente Essa pessoa, eu vejo que ela está à espera Do seu amor, tá? Ela está à espera de notícias Parece que o mundo de vocês desabou aí Parece que aconteceu alguma coisa aí Que realmente trouxe Uma grande dor Um grande obstáculo Eu vejo que houve uma ruptura Um caos Mas a notícia boa Que sempre quando uma coisa assim cai Sempre quando acontece uma coisa Bem ruim assim Logo vem o recomeço Entendeu? Então, se vocês brigaram Teve discussões Perdas Houve uma mudança brusca Para a maioria das pessoas Divórcio Separação Alguma coisa aconteceu aí Vejo que vai se iniciar Um novo ciclo após isso Por que isso? Eu vejo essa pessoa Te mandando notícia Mandando mensagem Ofertando mais estabilidade Para você E querendo uma reconciliação Para a maioria das pessoas Essa pessoa está vibrando No equilíbrio Essa pessoa Está mais honesta Com ela mesmo Está com ética E com bastante lógica Tá bom, gente? Essa pessoa Longe de você Ela não se encontra bem É uma pessoa Que está sofrendo Está triste Está sozinha Depois dessa ruptura Essa pessoa Também É uma pessoa Que está com o coração partido E ela tem que fazer uma escolha E vai ter que tomar a decisão Essa pessoa Tem muitas opções Pessoal Porém Só pensa em você Ela está com tédio Não está bem E vai vir uma mudança Para essa relação De vocês aí Essa pessoa Ela tem desejo De se comunicar com você Quer uma renovação Possivelmente Vai fazer uma viagem Para poder te reencontrar Ela está planejando Uma forma de agir Porque tem sentimentos Por você Ok? Mas se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 21997037548 Fazemos e fazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Opção 3 A pedrinha verde Como essa pessoa Vai agir com você Esta semana? Pensa na pessoa Manda a energia dela Para cá E vamos descobrir Como ela vai agir Com você Esta semana Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui Quero agradecer A Tamires do Maranhão A Tamires fez O adoçamento Já deu certo Olha a Tamires? Mandou ontem De madrugada Quase 15 mensagens Incrível Mas tudo bem Está valendo Tamires Parabéns aí E gratidão Pela confiança Bom, pra você Que escolheu a opção Número 3 Aqui, gente Como essa pessoa Vai agir Esta semana Com você Olha, essa pessoa É uma pessoa Que ela está com Novas ideias O coração e a mente Não estão de acordo O coração Que é uma coisa E a mente Que é outra Por isso que ela está Buscando o equilíbrio Dessa situação aí Essa pessoa É uma pessoa Que tem amor por você Tem muito desejo Vai se movimentar Assim Eu vejo ela Mandando uma mensagem De longe pra você Por quê? Esse distanciamento Que ela utilizou aí Pra poder pensar Nas coisas Fez ela entender Que ela quer Um compromisso sério Com você Fez ela entender Que ela tem amor Por você Tem desejo Essa pessoa Tem muito amor Por você, gente Uma pessoa Muito, muito amorosa Uma pessoa Que ela realmente Tem um sentimento Compartilhado com você Ela também gosta Bastante de você Eu vejo você Escolhendo recompensas E o renascimento Dessa relação aí Com possibilidades De objetivos Muito fortes Serem alcançados Tem sentimentos Grandes por você A carta do sol Fala de amor Prosperidade Brilho Sucesso Clareza Essa pessoa está Com mais clareza Ela está vibrando Na energia Do imperador Também, gente O que quer dizer isso? Essa pessoa Está equilibrada Está mais racional Ela acha que Tem que ser Da forma dela Entendeu? Ela tem orgulho Sim Porém, vocês vão Conversar Para tentar achar Uma forma legal De levar essa energia Esse relacionamento Por quê? Porque essa pessoa Quer um compromisso Com você Essa pessoa É uma pessoa Que tem sentimentos É uma pessoa leal E aqui Vocês vão ter sim Uma relação Mais sólida Parabéns Para quem fez Essa escolha Aqui da opção Número 3 Esse é o canal Enigma do Oriente Consultas particulares O WhatsApp É o 2199-703-7548 Meu nome é Igor Silva Gratidão Um beijo A todo mundo É um beijo Tchau.